Ah, vou aproveitar, vou aproveitar pra falar, né? Aproveitar pra dar aula, né, gente? Porque a pessoa tá seca pra dar aula. Então, essa história do Gauase Amoraganato. Porque, na verdade, gente, é uma linha, né? A coisa, é uma coisa, é uma crescente. Então, a gente tem o Gauase, que é lá, a raizona da dança do ventre. E aí, a gente teve aquelas Gauases da região do Sumbote, as Sumboteiras, que inspiraram as Golden Age, a técnica das bailarinhas Golden Age, você consegue pegar muito Gauase puro, misturado ali na dança delas. Então, a dança do ventre veio, assim, dessa dança de rua da Gauase, depois que ela veio pro palco, e veio pra esse formato nosso, né? E aí, a história... Ah, é a Julia Lamins. Ah, tá. E aí, a gente tem o Ballad, né? E aí, tem aquela confusão. Gente, mas é Ballad ou é Shaab? Gente, você sabe aquele vídeo do Zeca Pagodinho? Do Pagode e Partido Alto? Qual a diferença do Pagode e Partido Alto? Então, Ballad e Shaab é a mesma coisa. Tem diferença? Tem, mas é igual, tá? É igual, mas é diferente. Então, tem algumas coisas diferentes, mas é tudo, assim, numa mesma família. Então, Shaab, quando eu falava que o Shaab, eu também tinha essa ideia, né? Agora que eu peguei pra estudar firme, que eu fui ver que Shaab, na verdade, é aquele Balladzinho, que a gente chama o Ballad Alegrinho, Ballad Moderninho, Raquim, Raquim, Saad, tá? Isso é que é o Shaab tradicional, tá? Então, lá no Egito, tem um pessoal mais radical que chama de Ballad só o Takasim Ballad, aquela estrutura de Takasim Ballad. Tem um pessoal que chama Ballad só aquilo, tá? Fora daquilo que a gente chama os Balladzinhos, é Shaab, Shaab tradicional. E o que o pessoal chama Street Shaab, na verdade, é esse nome que o pessoal inventou nos workshops, sei lá, pra vender, pra ficar mais claro. Mas Maraganata dos Festivais é que é o nome correto, né? Maraganata, que é o nome pra Street Shaab, não tem Street Shaab, né? Essencialmente, a diferença do Shaab tradicional e do Maraganata, além de uma certa sonoridade que aparece mais no Maraganata que não aparece no tradicional, é a questão da política, né? O Shaab tradicional, o Shaab do Raquim, é um Shaab apolítico, é um Shaab que fala de, sei lá, do céu, da lua, das estrelas, do amor, de qualquer coisa, tá? Agora, o Maraganata, não, ele já tem aquele... A gente fala que é funk árabe, mas não é funk, gente. É funk naquele sentido de baile funk, mas de protesto, de postura social, ele tá mais pra um rap nacional, pra um hip-hop americano, tá? Porque ele vai contra muitas coisas, muitas coisas que o Estado impõe e a religião, né? Ele fala de sexo, o Maraganata fala de sexo, fala de drogas, fala de bebida, né? Inclusive, os músicos foram proibidos recentemente de tocar em eventos. E... Então, ele tem essa outra pegada. Então, a gente tem que ter um cuidadinho, assim, de atrás da letra, saber do que que eles estão falando pra não pagar mico, tá? Bom, então, ó, já tem sete minutos que eu tô tagarelando, socorro. Eu vou... Vamos começar, né? Vamos começar com o Galá. Espera aí que eu vou dar música, gente. Ó, eu tô sozinha, gente. É tudo, vai lá, põe a música, coloca aqui. Então, fica calma. Ó, eu tô sozinha, gente. É tudo, vai lá, É tudo, vai lá, Amém. 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 Amém.